Tudo está escrito e a pessoa vai acertar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É um desejo de controlar-nos. E vai com medo, muitos vão com medo, essa doença. Tudo isso é um treinamento. Acordem para o que o Frei está falando para vocês. Frei, o que fazer? Rezar, ter calma, ter discernimento. Não se deixar levar como massa de manobra, como vaca, como ovelha que não tem juízo, que vai aceitando tudo o que eles dizem, sem nem questionar, sem nem saber o que está por trás dessa conversa. O que é que eles querem realmente? Eles querem o nosso bem? Gente, quem não tem Deus, quem não tem uma prática religiosa, quem não foi convertido pelo Espírito Santo de Deus, não pode querer o nosso bem. Só que é o bem próprio. Só que é o bem dos seus. Entendam isso. Mas se você... Apoio é o bem dos seus. Obrigado.